E aí meus amores, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Para quem está chegando agora, eu sou a Daiane e toda semana eu trago passo a passo com reciclagem para você decorar a sua casa gastando bem pouco. E o vídeo de hoje é para as mamães de plantão que querem mudar o quarto da filha, mas não tem noção por onde começar. Então vem comigo porque eu vou te dar 3 ideias com passo a passo para você decorar gastando bem pouco. Mas antes de começar o passo a passo com as decorações, eu quero deixar uma super dica para você que deseja ganhar uma renda apenas analisando gráficos. E eu estou falando da Binomo, que é uma plataforma de negociações online para maiores de 18 anos e está disponível para o seu celular e também computador. Onde você fará análise se o gráfico tende a subir ou a descer. Lembrando que existe risco de perda de capital. Aí vocês me perguntam, mas Daiane, como que funciona? Apresento a vocês a tela da plataforma. No seu primeiro acesso, a Binomo te disponibiliza uma conta demo com um saldo de 4 mil reais para você treinar e aprender sobre as análises de gráficos. E quando você se sentir totalmente pronto, começa a investir de verdade. Agora em minha conta real eu vou fazer uma operação ao vivo para vocês verem como é fácil. Primeiro você seleciona a moeda que deseja fazer a operação, o valor e também o tempo. E aí é só colocar se o seu gráfico vai subir ou vai descer. Opa! Deu bom, hein? Nessa operação faturei 91 reais. O saque pode ser feito em alguns minutos ou até em 3 dias úteis para a sua conta bancária ou para uma carteira digital PayPal. E utilizando o cupom que está aparecendo aqui na tela, você duplica o seu primeiro depósito. Isso mesmo, o valor mínimo é de 40 reais e se você fizer esse depósito, você terá 80 reais. Se você depositar 100, terá 200 e assim por diante. Então acesse o link que está na descrição e utilize o meu cupom. Eu já sou uma binomista. E você? E agora bora continuar o nosso passo a passo. Para esse primeiro projeto, separe aí uma gaveta velha e uma porta de guarda-roupa que sempre encontramos jogadas por aí. E a primeira coisa vai ser cortar a porta de guarda-roupa para fazer como se fosse um tampo para a gaveta. E as sobras vamos utilizar para fazer algumas divisões na parte de dentro. E essas partes eu vou colar com cola para madeira. Enquanto seca, eu vou pegar 3 pedaços de madeira para fazer uma mão francesa. Cortei as pontas em ângulos de 45 graus e vou fixar com parafusos. E ela deve ficar assim. Vamos fazer mais uma unidade idêntica a essa aqui. Com o esmalte à base de água da Tintas Maza, eu vou pintar toda a gaveta e também as mãos francesas. Vou utilizar dobradiças para fixar o tampo na gaveta, para ficar como se fosse uma porta. Com o pincel mais fino, vou realçar os detalhes com uma tinta dourada. Agora é só fixar as mãos francesas na parede e colocar o gavetão. Coloquei de volta os puxadores originais e olha aí o resultado. Uma linda penteadeira. Chega de coisas espalhadas pelo quarto, né? Agora ficou tudo organizadinho em um local só. Nessa próxima ideia, eu vou utilizar a embalagem para ovos. Isso mesmo! Você não ouviu errado, mas calma que vai ficar lindo. A primeira coisa vai ser recortar todos os fundinhos. Pessoal, comenta aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. Eu quero saber qual o lugar mais longe que ele vai chegar. Vou fazer também alguns cortes de dentro para fora. Feito isso, vou arredondar as bordas em formato de pétalas. E vamos fazer isso em todos. Vou pegar uma e fechar bem, como se fosse um miolinho. Vou passar cola quente e colar uma dentro da outra. Se você já estiver gostando desse vídeo, deixa o seu joinha aí. Não esqueça de se inscrever no canal se for novo por aqui. E também ative o sininho de notificações para conseguir receber todo o nosso conteúdo em primeiríssima mão. Agora, pego uma mais aberta e colo tudo junto, formando uma flor. Olha que linda que já ficou. Vou colocar todos em uma superfície e com o spray dourado da Tintas Masa, vou pintá-las na frente e também atrás. Depois de seco, vou colar no espelho, uma a uma, formando essa moldura linda. Super combinou com a penteadeira de gaveta e deixou o quarto bem menininha. Eu amei! E vocês? E já que estamos mudando o quarto, por que não dar uma repaginada também na cama? E o primeiro passo vai ser lixar bem. E agora, com esmalte à base de água da Tintas Masa na cor branco, vou pintar essa cama toda. Apliquei uma de mão e agora eu vou aplicar outra. Agora que secou, vou fazer alguns detalhes em dourado. E com um spray dourado, também da Tintas Masa, vou pintar esses detalhes em MDF que comprei em uma loja de artesanato. E colar com fita dupla face. Cama de princesa, né? Jogo de quarto completo e o melhor de tudo, sem gastar muito. E bem fácil de fazer, que é o melhor de tudo. Pessoal, viram só como é muito fácil decorar, mudar totalmente a cara de um quarto, gastando bem pouco? Me conta aqui nos comentários, qual ideia vocês acharam mais legal. E eu quero saber também qual cômodo aí da casa de vocês, vocês gostariam de dar uma repaginada. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha aí pra ajudar a gente, não custa nada, tá? Isso apenas incentiva a gente a trazer conteúdo cada vez melhor aqui pro canal. Se inscreve se for novo por aqui e também ative o sininho de notificações, pois somente assim o YouTube entrega todo o nosso conteúdo em primeiríssima mão. E para quem é apaixonado por decoração com reciclagem, eu vou deixar aqui na tela final mais dois projetos incríveis para vocês conferirem. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri